Aqui o Kiki se vira um manel assim... Não, olha o Gael! Olha o Gael! Vamos, Gael! Tá, vamos tirar agora, tá? Ei, ei, olha aqui! Vamos tirar pra gente aplicar aquela coisa... É o Gael! Então, vamos tirar! Bota a mão pro braço dela... Aqui a mão aqui... Ei! Não, não, não! Não, não, não! É só assim, encostadinho assim... Isso! Só assim! Não! Não, não, não! Ô, Gael! Ô, Gael! Rapidinho! A mão aqui pro braço... Ô, Gael! Vamos aqui pro baixo... Assim... A mão assim... Ó... Aí... Ele tá me apertando no jacentinho! Para! Não! Não, Gael! Tu tava batalhando? Ah, é! Olha aqui! Eu não vou brincar contigo depois, tá? Só... Viver mais perto! Tu tem que vir aqui reto aqui, ó... Tu tá filmando? É óbvio! Só um pouquinho... Dá tchau, então! Só um dá um tchauzinho! Dá tchau, Gael! Dá tchau! Tchau!